MÚSICA A batida GOOOOOOOL Já era incrível O árbitro aponta o centro do gramado É fim de jogo O time dominou totalmente a partir Cada ataque tinha jeito de gol Terminado o jogo Vamos para a análise geral Do nosso Qualidade para jogar por dentro Você pode conseguir grandes vitórias como essa MÚSICA Alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? A França Tem jogadores que correm muito rápido com a bola E soube utilizar muito bem essa característica Muitas chances foram criadas Atacando pelo meio E no final isso fez toda a diferença para a vitória E assim nós terminamos a transmissão Desta noite Muito obrigado, Mauro Mas já Não tem nem 20 minutos de jogo Já está perdendo assim a partida Que fase É hora de pisar na bola E arrumar a casa Esse time dá gosto de ver jogar, Milton Que bacana Tentou o drible Mas a zaga foi bem E acabou com a jogada Foi bem na defesa Foi muito bem Genduzzi Recebe Benzema A intenção foi boa Não caprichou no passe e errou A intenção foi ótima Mas na prática Metida de bola por cima O juiz está Mina Rashford Rashford Tentou a metida de bola A equipe ganhou o lateral Jogou lá na área Tentativa no passe Mas houve um corte por ali Estava bem colocado Está indo para o gol Boa defesa Ele mandou bem para o gol A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance Retomaram a bola na hora Recebe Benzema E eles ligaram o contra-ataque Abriu ali pela direita Jogou na área Jogou na área Que foguete Cruzamento veio na medida Era para fazer o gol Fica mais fácil atacar Cruzar Jogar Fazer tudo com uma defesa frágil como essa Se não reforçar a zaga Pode-se conquistar uma massa Ele mandou a bola para frente Chegou na marcação e recuperou a bola O time não perdeu a chance Fez 1 a 0 Bola enfiada pelo meio da defesa Meteu ali pela esquerda Correu para receber a bola enfiada Mas não deu tempo para finalizar Bola enfiada entre a marcação Roubou a bola Rabiou E ele chega bem para acabar com o ataque Desarmou o adversário E saiu com ela Tomou a bola Tomou a bola na hora certa Recuperou a bola de novo Rashford Disparou pela esquerda Rabiou Jogou a bola lá para frente Que bela entrada Emildon Ih rapaz Agora complicou para eles Ele chega para fazer o corte Ele chega para fazer o corte Somente um gol no primeiro tempo Vitória magrinha Opa O segundo tempo já está rolando A França vai para o segundo tempo Com um gol de vantagem E ele fez mais E ele fez mais Lá vem ele Pela esquerda Ribery O futebol está muito burocrático Muito toquinho Pouca evolução Vem o passe Ribery Ribery Não estárem para marcar aqui atrás não Ah eles vão tentar encaixar o contra-ataque Não é não É isso É esse o jogo De novo em campo Corte providencial do passe Meteu a bola para frente Alba meia Tenta o lançamento Cruzou Bola na área Finalmente eles tentaram atacar por dentro Algo que não via acontecer até agora Foi Aí ele pensou Vou botar o cara para correr Lingley Meteu um bico nela Lá para frente Marcial Tentou o drible Mas foi desarmado Chutão para frente Opa Sterling Tentou o passe A bola enfiada ali no meio Fique Fique Ele tem uma ótima oportunidade Chutão Gol Uma jogada fenomenal Uma jogada fenomenal Fez tudo sozinho Esse é o instinto do goleador Quando você consegue entrar na área Ter sangue frio para acertar o chute E o mais importante Fazer o gol E ele demonstrou essa calma de sobra 2 a 0 E o adversário Vem a batida Gol Temos alterações aqui E dos dois lados Vai rolar mais uma vez a bola Placar de 3 a 0 Milton está numa fase Diria um grande amigo meu Este time Que olha Ainda cabem mais gols Tem bola para isso Recebeu Em condições de avançar A batida Gol Será que ainda cabe mais? O time está passeando em campo Era um presente para ele Só tinha que agradecer A zaga não viu a cor da bola O goleiro não viu a cor da bola E quem sabe faz o que fez Belo gol Grande jogado De um cara que sabe O ataque está simplesmente avassalador hoje Pois é Preciso ter sorte Da vida Quando você não faz as coisas direitinho Alguém pode fazer para você O Bandeira mandou seguir Mais uma vez Beleza de defesa É sacanagem criticar o cara Depois de dominar essa bola E perder o gol Mas mesmo assim Mas mesmo assim vamos criticar o cara Marcial cruza Olha a bomba Gol Um lindo gol Que finalização maravilhosa Esta jogada foi muito mais maldosa do que precisava ser Tem chance Tem chance na vida Que você não pode perder Hoje é o dia para fazer a goleada Ainda mais histórica Agora sim A fatura parece liquidada Milton está numa fase Diria um grande amigo Meu este time Que olha Ainda cabem mais gols Tem bola para isso Olha a batida Jogou Entrou É gol Certamente isso define o fim do jogo Se é que já não tinha acabado Claro Se fosse o time do seu filho Você ia maneirar Mas pensando bem Passa por cima mesmo Vai fazer mais gol Esse é o terceiro gol Feito com estilo Olha eu acho que já perdi as contas É um gol atrás do outro do cara Pois é Preciso ter sorte na vida Quando você não faz as coisas direito Tolisso Ganhou por cima De cabeça Lá vem o passe pelo alto Untiti Genduzzi A metida de bola Danny Eden Acertaram De cabeça Olha para o goleiro Se marcar A vantagem vai ser aumentada Gol Com calma Para ampliar a vantagem Bateu com convicção O Nick eslocou bem o goleiro na corrida E bateu no meio do gol E o Tom tá numa face O jogo acabou O time conseguiu uma vitória expressiva Eles mostraram muito mais qualidade em campo O time conseguiu uma vitória expressiva A gente O tempo A gente A gente A gente Próximo dia